Você tá no quarto dos cinco vídeos da série sobre parar de fumar e hoje, como prometido, eu vou te falar de cinco atitudes poderosas pra você continuar sem fumar. No vídeo 1, você viu as consequências do cigarro pra sua vida e tomou a sua primeira decisão, que foi a escolha da data pra parar de fumar. No vídeo 2, eu te falei de três opções de formas pra parar de fumar e você escolheu uma delas. No vídeo 3, eu te entreguei duas ferramentas de sucesso. E agora você vai descobrir cinco atitudes poderosas pra continuar sem fumar. Você vai assistir e colocar em prática cada uma delas. É simples, não precisa gastar dinheiro e dá pra você fazer hoje. A primeira atitude poderosa é você jogar fora todos os seus cinzeiros. Do trabalho, de casa, e é jogar fora. Não é fazer doação, não é lavar e colocar no armário. Tem que ciclar a energia. Você tem que modificar o ambiente da sua casa. Os cinzeiros precisam ser jogados fora. Aproveita e muda os ambientes da sua casa, muda os móveis de lugar. A sua casa precisa ficar com uma cara diferente, uma cara de renascimento. A segunda atitude poderosa é você lavar todas as suas roupas, lavar as cortinas, trocar as roupas de cama, lavar as toalhas, mandar lavar seu carro, e tirar aquele cheiro de cigarro das suas coisas. A terceira atitude poderosa é você terminar de comer e ir direto escovar os dentes. Tirar aquele cheiro de comida da boca, colocar um gosto gostoso. Isso vai ajudar você a segurar melhor a fissura. A quarta atitude poderosa é você tirar o cigarro de dentro da sua casa. Você não pode ter um cigarro guardado nem no carro, nem na sua casa. Precisa jogar fora. Isso vai te ajudar muito a vencer as fissuras. A quinta e última atitude poderosa é você frequentar lugares em que você não possa fumar e evitar os lugares em que as pessoas estejam fumando. Não acha que você já está forte o suficiente, não brinca com a tentação e continua firme. Isso pode ser chato no começo, mas vale a pena. Agora que você assistiu esse vídeo, é importante colocar em prática. Nós estamos num momento de fazer as coisas. Então não adianta você ter ouvido tudo isso e não colocar em prática aí na sua casa, no seu dia a dia. Então levanta aí e vamos começar a transformar o seu ambiente a partir de agora. No próximo vídeo, que o link já está aqui nas descrições, eu vou falar sobre as recaídas, que fazem parte do processo. Muita força, eu acredito em vocês! Muita força, eu acredito em vocês!